Você sabia que o criador do personagem Tintin, na época da Segunda Guerra Mundial, foi muito criticado pelo fato de ter continuado a publicar suas histórias em jornais controlados pelo regime alemão durante o período da ocupação na Bélgica? E que, segundo especialistas, o capitão Archibald Haddock é uma espécie de alter ego do criador da série?